Oi, amores! Hoje eu vou falar pra vocês do Tandazap! Ele é o Papai Noel da espinha. Rafaela, põe o Papai Noel, porque esse merece! Ele me ajudou. Pra quem acompanha o Stories, arroba chique de bonito aqui, tá o link. Já viu o meu dilema, gente, que eu tava com uma super espinha, tinha um evento e eu não sabia o que fazer da vida e usei e aprovei. Mas faz uns 2, 3 meses e continuei usando primeiro para depois fazer esse review pra vocês. A minha experiência com o Tandazap foi o seguinte, ele funciona muito, ele é bactericida, ele funciona pra aquelas espinhas pequenininhas, ele não funciona pra aquelas espinhas super grandes internas, eu testei também, ou tem que dar aquela espremidinha pra daí ele secar o negócio. Então tem que ter um foco de bactéria pra ele diminuir. Não fica vermelho, porém tem uma dica, tá, gente? Porque você usa de 2 a 3 vezes por dia pra ele realmente fazer um efeito de anti-inflamatório e acabar com a tua espinha. Mas, gente, a Monga aqui, antes de fazer o make, foi lá e fez... Eu vou fazer pra vocês verem, tá, gente? Porque eu sou a tua amiga. Ele é uma luzinha azul, gente, um laser e tem uma vibraçãozinha, não dói, não faz nada. Agora, se você fizer com um esforçozinho assim, sabe? Ah, esqueci o negócio aqui. Ele demora um tempo, de um minuto, mais ou menos. Aí você esquece. E de manhã você acorda como? Enxada. Eu marquei a ponteira, porque eles são bolinhas. Eu saí com as bolinhas da ponteira aqui. E ele só saiu depois de uma hora, assim, mais ou menos. Então, amores, de manhã, só encosta a paradinha aqui, tá, fofas? Não marquem ela. À noite você pode fazer a força que você quiser, você quer sentir a vibração no fundo do seu coração? Pode sentir. Mas de manhã, amor, não faz isso, que você vai se arrepender, tá? Tia Fábio se arrependeu. O valor, ele fica em média, eu paguei na promoção 200 e poucos reais na Drogaria Guatemi. Acho que vale o investimento, porque dura uma vida, né, gente? Então vale a pena. É um laserzinho, uma luz, sei lá, matando as bactérias do mal. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, como vocês já viram que acompanham já o nosso canal, vou deixar o link aqui pra vocês que não viram ainda. Tem o Luna. O Luna é um aparelhinho, gente, é um massageador que limpa a pele, que é de silicone, rosinha, fofo, maravilhoso. Todos os dias eu lavo a minha pele com ele. Ele tem deixado uma iluminação na minha pele muito, muito linda. Esses aparelhinhos que tem lançado pra gente fazer o home care, que é aquela limpeza em casa, o cuidado em casa, vale a pena o investimento, gente. É muito mais bacana. Você não tem condições de ir no spa todos os dias? Ok, traz o spa pra tua casa. A ideia é essa. Conheça esses aparelhos porque é um investimento uma vez só e você cuida da tua pele todos os dias em casa. Mores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E não esquece de se inscrever no canal pra receber todas as atualizações. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau.